Hoje a receita pra você é uma receita simbafônica, é uma receita que Ela mexe com a estrutura do seu fio de cabelo Ela vai transformar aquele cabelo morto, sem vida E vai se transformar num cabelo com vida Aquele cabelo que energe luz, energia positiva Porque cada pessoa que olhar pro seu cabelo vai, sim, sim, vai ficar chocada Porque o cabelo está um arraso, de tão brilhoso, de tão tratado, está bafônico É um cabelo que é digno de respeito Então, periquitas, se você quiser compartilhar comigo esta receita E vir aprender a deixar este cabelo maravilhoso Então, amores, é só vocês acompanharem comigo no tutorial Mas, antes de tudo isso, eu quero falar pra você, periquita Que não é inscrito aqui no canal Se inscrever e venha fazer parte deste universo de mulheres que amam se cuidar Afinal, aqui no nosso canal, nós temos várias dicas de beleza Pra deixar você, mulher, melhor ainda Deixar você mais bonita do que você já é Com receitas fáceis de fazer E que dão um resultado 100% top Então, é só vocês virem comigo assistir passo a passo Então, amores, vamos pegar uma babosa Vocês sabem que a babosa, gente Ela é rica em todas as vitaminas complexo A, complexo B É excelente pra crer o crescimento do cabelo Além de hidratar profundamente o cabelo Tira o frizz do cabelo Gente, babosa é vida pro cabelo Tanto pro cabelo, quanto pra pele Então, amores, eu pego a babosa E eu tiro essa parte daqui, ó, dela Você já se olhou no espelho e já disse Eu nunca vou ser bonita o suficiente? A academia do autocuidado e da autoestima É um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher Abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas Se você quiser ser uma mulher que sai disso Pra isso, venha ser inigualável com a Gil O Gil está usando alumínio que vai contaminar Não contamina nada Porque todos os produtos que são feitos na indústria Todos eles têm a ponta de inox na hora de fazer a mistura Eu tô passada, chocada Meu Deus Vai lá e ver os vídeos como é que faz Então não vem falar que vai oxidar alguma coisa Que não vai coisa nenhuma Pronto, Gil falou que a Gil fala Porque a Gil é demais Então, amor, não precisa de um limão Que o limão vai alinhar o fio Vai tirar o frizz Por causa do ácido dele Tá, amores? Então a gente mistura, né? Aí, coração Eu vou colocar um creme Vocês podem colocar um creme da preferência de vocês Eu tô usando esse daqui Que é o do Gouto, que é para fortalecimento e crescimento nos cabelos Pode ser qualquer creme que vocês tenham aí, tá, amores? Vou botar um três colheres Porque o cabelo da Virginia é grande, né, amores? Vocês já notaram como o cabelo dela cresceu, gente? Cresceu muito, né? A gente mistura pra não... E agora nós vamos colocar Meia colher, não é isso? Meia colher de sopa de fermento Que não precisamos de tanto, né, amores? E agora nós vamos colocar a última coisa de tchau Que é uma colher de açúcar Uma colher de açúcar Que vai dar brilho no cabelo Vai alinhar o fio Vai deixar o seu cabelo liso, escorrido, chapado E vai todo mundo matar essas mulheradas aí de inverno Que é esse cabelo lindo que vocês vão aplicar Então, gente, bora lá fazer a aplicação Então, amores, agora depois da mistura toda pronta Nós vamos fazer a aplicação no cabelo Amores, nós vamos aplicar o produto no cabelo E depois que vocês aplicarem Nós vamos inovar cada mexinha Pra que o produto penetre bem nos fios Então, amores, agora vocês vejam só Essa misturinha não tá parecendo uma fritada? Tô parecendo que a gente faça aquele, ó Aquele omelete Tá meio esquisito, tá meio esquisito visualmente Mas, amores, o resultado é bafônico Gente, então É muito simples, fácil de você fazer E, gente, dá um resultado incrível pro cabelo Porque deixa o fio alinhado Sem frizz Reduz volume E deixa um brilho incrível Amores, as recetinhas caseiras Elas deixam o nosso cabelo Com aspecto tão de um cabelo tratado É... Sem... Com vida Dá vida ao cabelo, né? Olha, gente A misturinha parece sabão, né? Sei lá A misturinha tá meio esquisita Mas... O que importa, amores Não é embalagem Sim, o conteúdo já diz Já diz tudo, né? O que importa é o conteúdo E é isso que nós estamos fazendo aqui Olha só O cabelo da Virgínia tá bem já Crespo a raiz dela O cabelo dela tem crescido pra caramba, gente Tem... Olha, tá crescendo bastante É só vocês avaliarem aí Alguns vídeos Vocês vão ver quanto o cabelo dela cresceu, gente Até eu tô chocado O cabelo dela cresceu muito rápido Então, amores Vamos tirar Vamos deixar a gente Trinta a quarenta minutos Depois vocês vão lavar Como de costume E finalizar Como vocês fazem o costume Eu indico sempre, amores Uma fonte de calor Pra que você tenha um selamento perfeito Do que você tá fazendo no cabelo, né, gente? Mais do critério de vocês Tá vendo, periqueta? Eu não falei pra vocês? Olha aí Que desbum de cabelo Que espetáculo Isso aí é a revolução Das cidades caseiras, gente Isso é um desbum desse cabelo, tá? Agora eu falo pra Gil Como que você faz com a babosa? Já fizeram receitinhas com a babosa? Me conta aí Me dá uma receitinha aí Que vocês já tenham feito de babosa Que vocês tenham aprovado Coloca aí nos comentários Que a Ju quer deixar também com vocês E também dá uma melhorada nessa receita Porque afinal de contas Nós recriamos receitas E fazemos delas ficar cada vez melhor Então, amores Espero que tenham gostado do vídeo Um grande beijo, minhas lindas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! Música Tchau, tchau.